Hoje eu fui atrás de ficar mais forte no anime Evolution, e nessa missão eu tive também que pegar alguns personagens, como o personagem muito raro de 0.01% de chance, que veio aí na nova atualização. Então se você tá curioso pra saber como é que eu pegue, qual personagem é, assiste até o final do vídeo. Depois que eu gravei o último vídeo aqui no anime Evolution Simulator, eu percebi que eu tô muito fraco. Tipo, muito fraco ainda. Porque tá difícil passar os mundos. Então o que acontece? Como eu tô no último mundo e logo logo vai vir uma nova atualização, eu preciso ficar mais forte, rapaziada. Pois é, eu tenho que ficar mais forte. E pra isso, rapaziada, eu vou ter que começar a upar. E eu vou ter que começar a upar desde agora. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir nesse mundo aqui. Parece que tem um boss. Deixa eu ver. Aqui não é o boss. Ele tá ali. E era aqui mesmo que eu queria vir. Ó, primeiramente a gente vai vir aqui em auras. Deixa eu ver se tem como evoluir. Ai não, 15D. Logo, logo eu consigo. Tá, tem um Rimuru aqui. A gente derrota ele. Ah, deixa eu ver o que tem aqui pra gente também. Aqui ó, vim aqui também em armas. Porque eu preciso trocar ali também. Eu quero vir aqui nas armas aqui. E ver se consigo trocar também não. Porque é 99. Então, é, realmente a gente precisa upar aí muito. Precisa upar aí muito. Beleza, eu acho que eu vou upar o meu Rank, cara. Deixa eu ver se meu Rank tá muito atrás. Cara, nossa, tá muito atrás, cara. Tá, resetei. Cara, agora que a gente resetou, a gente vai ter que dar uma farmadinha. E isso é um pouquinho chato. Deixa eu ver quanto que eu preciso. Ó, 65. Ah, cara. Não tá tão difícil não, vô. Pronto. Já descobri que eu tenho que fazer. Upar o meu Rank. Esse é meu objetivo por enquanto. Bom, consegui fazer bastante coisa, rapaziada. Nesse pouquinho tempo. Pra vocês, no caso, que pra mim foi muito tempo. Porque já tá no dia seguinte. O que que eu fiz? Eu fui dormir e basicamente deixei aqui pegando alguns personagens. Porque, sei lá. Eu queria tentar pegar o secreto e fazer meu time ali full secreto. Ou pelo menos o de 0.01%. Que, no caso, é o deal. Então, o que que eu fiz? Se liga só. Eu tô farmando 63.77 SX de energia. E o que que eu fiz? Olha só isso daqui. Olha o monte de deal que eu consegui. Pois é. A gente conseguiu bastante deal. E eu posso equipar 11 lutadores. Então, o que eu vou fazer? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu consigo equipar 11 lutadores. 11 deals aqui junto com o Jotaro. E se liga. 120 SX de poder. A gente basicamente duplicou a nossa energia. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui. E vou vir aqui no rank. Por quê? Na real rank não. Caraca. Confundi, confundi. Desculpa, desculpa. Aí a gente vem aqui, ó. E coloca o deal. O personagem que eu quero. Ahn... Toishiro. Boros. Mob. Não sei onde é que eu consigo esses personagens aqui. Mob 999. Avatar. Queria muito saber onde é que eu pego ele. Queria, tipo, muito saber onde é que eu pego ele. Tá. E agora, olha só. Toma. 138 SX, rapaziada. E deixa eu ver se tem como dar um rank up. Não tem como, infelizmente, dar um rank up. Se eu não me engano, tem um lugar que eu preciso ir. Não sei se é aqui em enfeite ou se é na área fantasma ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver se era enfeite. 400 não. Não era enfeite não. Cara, apesar que eu acho que eu não preciso mais não. É 49, ó. Agora a gente precisa dar aquela upadinha, cara. E agora eu vou ter que derrotar o Dio pra upar meu personagem também. Ah, uma coisa boa também que é pra fazer é derrotar os bosses, rapaziada. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tô encontrando o boss. Não tô encontrando o boss aqui, não. Provavelmente esse boss aí tá um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Ou também não. O boss ficava ali em cima, mas parece que teve uma mini atualização. E se liga só. Vi um autoclique grátis aqui, se eu não me engano. Esse aqui é o autoclique grátis. E isso daqui é o pago. Tá, vou até deixar o pago usando aqui. E, opa. Olha o Zoro aqui. Olha o Zoro. É bom derrotar eles, tá, rapaziada? Porque se eu ir no outro mundo ali, tem uma paradinha de status. Eu acho que é aqui, ó. Jujutsu. É aqui em Jujutsu. Tem uma paradinha de status. E não demora muito, não, pro boss aparecer. Então, a gente vem aqui em status. Eu tenho quatro level. Então, vou upar os quatro em poder. Beleza. Eu já maximizei o damage e o power, rapaziada. Eu preciso upar o look, o speed e o coin aqui depois. Acho que o próximo... Acho que o próximo vai ser o coin. Porque a gente precisa mais de coin. A gente já tem bastante força. Ó, já vai aparecer outro boss. Ó lá, em Demon Slayer. Vamos derrotar aqui, ó. Demon Slayer, Saitama. Derrotei. E a gente já ganhou mais um ponto. Então, a gente pode vir aqui e o pau o coin. E agora, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no mundo de Jojo. E eu vou ficar derrotando o Jill. O Jill é o NPC mais forte daqui. Se eu não me engano. Ele é o NPC mais forte. Então, eu não sei se eu vou conseguir derrotar ele. Porque eu acho ainda que eu tô um pouquinho fraco. Apesar que eu posso usar todos esses boosts aqui, hein. Eu posso usar todos os boosts. Beleza. Aí eles resetam. Nice. E eu fiquei com o tempo. Hum... Não apareceu. Vou ter que ativar, né. É, tá tudo aqui, ó. Eu vou deixar tudo guardado. Uma coisa interessante que eu vi é isso daqui, ó. Artifacts. Eu não faço ideia do que é isso daqui. Mas eu vou liberar todos. Vou gastar 600 boosts pra liberar todos aqui. Por quê? Porque eu tô curioso pra saber. Ah... Ah, entendi. Ah, isso daqui aumenta o nosso poder, hein. Mais três lutadores. Será que... Na minha mochila. Não, onze. Eu tenho que equipar, então. Ah, que legal, cara. Tá, então o melhor aqui é o do Naruto, né. Caraca, mas tem uns legalzinhos aqui, ó. Tipo esse, do Doflamingo. Cara, eu vou usar o do Naruto, então. Cadê o Narutinho? Coloquei. Ó, o de o modo Rikudou aqui, ó. Caraca, que da hora. Quanto que eu tô farmando agora? 323 SX. E quando eu comecei ali, o vídeo um pouco tempo atrás, se eu não me engano, era 60 e pouco SX. 60 e pouco SX. Agora já tá 300, mano. Ah, e a gente pode equipar? Deixa eu ver. Mais lutadores? Hum... A gente não conseguiu. Ah, não. A gente abre mais três lutadores. Ando mais dois kills. Eu acho que... Conta mais dois... É, acho que conta duas kills quando eu derroto um personagem. Alguma coisa assim. Tá, o que que acontece? A gente consegue abrir mais personagens. Olha só. Se a gente vir aqui... Vou tirar esse daqui, né? Ó. Tá vendo aqui? Ó, eu abro nove, ó lá. Tá abrindo nove personagens. A gente pegou ainda um Jotaro aqui. Eu vou vender alguns personagens aqui. Esse daqui que eu não quero. Rapaziada, uma coisa que eu percebi... Não sei se vocês perceberam aqui. Eu não sei se é só comigo. Porém, aqui fala boi 3. E aqui, boi 5. Se a gente for no 5, ó lá. Foi nove personagens. Nove personagens. E aqui isso é um pouquinho mais caro de 1.5N. Então, olha o que acontece. Ó lá. Tá vendo que eu tô girando nove? Então, se eu for nesse daqui de três, vai girar nove do mesmo jeito. E eu acabo ganhando menos dinheiro, hein. Perdendo menos dinheiro, na real. Depois vocês testam aí, pra ver se vai funcionar com vocês. Porque pra mim é assim, cara. E a gente ficou muito forte. Tipo, muito, muito forte. Eu acho, na real, que não compensa eu tá tentando upar agora não, rapaziada. E não compensa eu tá aí naquela área ali não. De vezes, não sei quanto. Pra upar. Acho que é vezes 16, alguma coisa assim. Por que, rapaziada? Porque lá eu tinha que upar um avatar. E o pai, ele agora eu não tô muito afim. Então, eu acho que eu posso ficar aqui, ó. Farmando aqui. Pra gente upar a nossa espadinha depois. E aumentar, assim, o nosso dano. Então, eu acho melhor a gente tá upando aqui, por enquanto. Então, o que eu acho que eu vou fazer, rapaziada? Eu acho que eu tô precisando muito upar o meu personagem. Porque a cada level, ele acrescenta mais 5% de força. Então, isso aqui vai ser muito bom pra gente. Só que a gente precisa derrotar o Dio. E o Dio é complicado pra mim agora. Então, eu vou fazer isso depois. Primeiramente, eu quero upar aqui. E pegar a minha katana. Upar um pouquinho mais o rank. E também aumentar a minha aura. Depois disso daí, o que eu vou fazer? Eu vou em todos os mapas fazendo essas missãozinhas aqui. Porque eu preciso fazer essas missãozinhas. Pra ficar mais forte. E, querendo ou não, vai demorar muito. Porque eu acho que eu não fiz nenhuma dessas missãozinhas aqui, ó. Tipo, derrotar a Alice e ganhar mais 2 lutadores e equipe. Então, eu acho que eu vou fazer isso dali depois. Só que, pelo menos, a gente já fez uma grande evolução aqui no Anime Evolution. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima.